Na última semana, o Ministério da Cidadania garantiu a liberação de recursos para a continuidade do Programa do Leite até junho de 2020. Viemos com algumas pautas tratar com o secretário Zé Roberto, que nos recebeu, como sempre recebe o povo de Alagoas, muito receptivo, propenso a ajudar, disponibilizando toda a ajuda que o Ministério pode dar ao Estado de Alagoas. E saímos com boas notícias, tanto a garantia do recurso do Programa do Leite para chegarmos até dezembro e a continuidade até junho do próximo ano, como também a execução do PA Alimentos e também a ampliação do Programa de Cisternas em Alagoas. Estamos tentando resolver todas as nossas questões burocráticas lá na secretaria para nos tornar aptos a receber esse recurso e executá-los até o fim desse ano, trazendo benefício à população alagoana.